Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês lerem no título, muitos lançamentos sendo divulgados para o Festival Interlagos 2024. Amanhã, sexta-feira, eu vou estar participando e todos esses modelos que eu vou estar falando para vocês agora, eu vou filmar em detalhes pessoalmente, ver como é que realmente está bem acabado, se não está, passar minhas primeiras impressões e, claro, quando chegar nas lojas, fazer aquele teste ride. Bom, começando pela Yamaha, acredito que ninguém esperava, quem porventura esperava tinha uma fonte mais privilegiada, porque houve um rumor, esse rumor foi desmentido pela Yamaha e eles apresentaram um salão no Festival Interlagos, mas não era dizendo, a tão pedida, tão pedida Teneré 700, a princípio em duas versões, uma versão extreme, voltada mais para off-road, um pouco mais assessorizada e a versão base, versão standard. Só que, infelizmente, primeiro trimestre de 2025 foi o que eles falaram que o período que essa moto vai chegar nas lojas. Então, achei estranho, talvez porque a Yamaha não tinha nada para apresentar e ela apresenta isso. Em contrapartida, a Teneré 700, ah tá, eu acredito que o valor deve chegar na faixa de R$ 670 mil, tá? Minha opinião, coloque nos comentários por quanto que vocês acham que essa moto vai chegar. Indo na contramão da Yamaha, que apresentou uma moto que só vai chegar no primeiro trimestre de 2025, a Honda apresentou outra moto que estava sendo especulada e pegou todo mundo de surpresa, que foi a XR300L Tornado. Isso mesmo, a base, chassi, motor, a princípio é da Saara 300, então deve ter ali seus 24,5 para 25 cavalos de potência, embreagem sechida, deslizante, e uma moto que agradou muito visualmente quem já tinha o modelo e aqueles que não gostaram da Saara 300, tá? A Saara 300, eu não estou vendo nas ruas, poucas unidades eu vejo uma aqui ou outra ali, não era como a XRE quando foi lançada, que eu vi a todo momento, estou vendo pouquíssima Saara 300 e acredito que agora vai melhorar o número de vendas da Honda para com a Tornado. Se bobear, vai vender mais que a Saara 300, tá? Então esse foi o lançamento da Honda mais, digamos, que pegou o pessoal de surpresa. A moto esteticamente dá para ver que é voltada mais para off-road, banco interiço, mais fino, tem um guarda-pó ali na suspensão, o painel menor realmente ela tem a identidade da Tornado só que atualizada, aquela Tornado antiga, carburada, só que atualizada. Então top, esperar aí as concessionárias não colocar um ágil muito agressivo, um ágil muito grande, para que ela venha com um valor competitivo e acredito que vai brigar dentro da Honda mesmo com a Saara 300, de repente o cara que quer um pouquinho mais de conforto em relação ao banco vai na Saara 300 e aquele cara que usa moto dia a dia para trabalhar, pequenos deslocamentos, vai na Tornado e bater de frente, claro, com a Lander 250. Se ela vier na mesma faixa de preço ali, ou R$1.000, R$2.000 a mais, só que a Lander, acabou, acabou para a Lander, tá? Porque 21 cavalos apenas, 5 marchas, não tem embracia deslizante, não é full LED, então é a marca que se cuide, tá? Agora falando das marcas premium Ducati, além da Multistrada Rally, que é a evolução da V4S, né? Um tanque maior agora com 30 litros, suspensão de maior curso, moto realmente foi espetacular, inclusive eu vou andar nela no Festival Interlagos. A Ducati também trouxe a Diável V4, senhores, que moto espetacular, vocês vão estar vendo aí nas imagens, é uma obra de arte, é uma muscle bike, então ela é uma mistura de negra e de drag, tem a moto de custom, ela tem um estilo próprio, realmente é uma moto diferenciada, eu consegui um convite para fazer o teste nela, não iria rodar nela, somente na V4, e vamos ver se vai dar certo, e se der certo eu vou rodar na Diável V4. Ganhou 10 cavalos de potência, o motor agora é 4 cilindros, tem um escape, uma saída com 4 ponteiras, a moto ficou realmente espetacular, um painelzão grande agora, o TFT, e 168 cavalos de potência, linda, 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 é uma obra de arte, eleita, é uma das motos mais bonitas do mundo, tá? Além disso, nova Scrambler 800, também vai ser apresentada, teve uma reestilização, ficou mais harmônica a moto, BMW F900GS, na versão de tanque menor, 14 litros, e a versão de Venture, mais completa, farol auxiliar, bolha maior, para quem quer percorrer distâncias maiores, e F800, né? É estranho falar F800, eu tive uma F800, e a F750 passou por 800, as 850 passaram para 900. Infelizmente, o que tudo indica foi o que o consultor da BMW, que é do meu estado, me informou, ela ganhou 10 cavalos de potência, somando o que já tinha, ela não vai vir com a cavalaria da Europa, na Europa, ela rende 105 cavalos de potência, a F900, tá? Ela tinha 95, passou para 105. A brasileira tem 80, e passou para 90. A F800 tinha 77, passou para 87, ganhou um pouquinho de torque ali, de entrada, né, digamos assim, com tanque menor, ficou com um farol lindo, 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 farol muito similar, se não for o mesmo da linha G310, lindo, 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 farol realmente, e a novíssima R1300GS, eu vou andar nessa moto também, foi uma das coisas que eu escolhi, e a princípio, esses são os lançamentos da BMW, pode ter uma moto ou outra lá, uma R9, uma moto diferenciada, eu vou filmar para vocês o stand completo, tá? Triumph Daytona 660, confirmada, motor tricilíndrico, 95 cavalos de potência, 14 cavalos a mais que a Tridente 660 e que a Tiger Sport 660, lembrando que o motor é base, o motor é o mesmo, né, da antiga Street Triple 675, só que, diferente da Tridente, diferente da Tiger Sport, eles conseguiram fazer um trabalho diferenciado no motor, dando 14 cavalos a mais, e a moto abatei quase 100 cavalos de potência, e o preço, senhor, na faixa de 55, 57 mil, tá? Não tá muito acima das concorrências, muito pelo contrário, tá? Abaixo de CBR 650, entre outros modelos característicos, né, desse tipo de moto, moto esportiva, com guidão ali, com semi-guidão. Além das Tiger M200, reestilizada o motor, né, o motor sofreu mudanças, três componentes foram modificados, vira-brequinha, rotor alternador e balanceador, tem teste rádio no canal já da versão nova, da 1224, Tiger M200, assim como a Tiger 900, que também passou por mudanças no motor, e agora a moto tá vibrando menos, meu coxinho, novo painel, e foi pra 108 cavalos de potência. Aí vocês perguntam, né, a Tiger, a Triumph, conseguiu trazer a Tiger 900 com 108 cavalos de potência, potência full. A BMW não consegue trazer as F900 full. Não dá pra entender realmente o motivo disso. Vou filmar também o stand da Bajaj, tem três modelos, né, a Dominar 160, 200 e 400. Sofreram algumas melhorias, na 160 e na 200, e a 400 permanece aquele padrão. De antemão, senhores, em três meses terá Bajaj aqui em Vitória, Espírito Santo, tá? Então você que é do Espírito Santo, se prepara, que daqui a três meses, provavelmente, se não tiver nenhum tipo de atraso no projeto, Bajaj no Espírito Santo. Outra marca que apresentou, antes do Festival Interlagos, mas que eu não vi pessoalmente, os modelos, é a Suzuki. apresentou duas 800, uma na Trail e outra Naked. Estou bastante curioso, motor bicilíndrico. Vamos ver essa moda, de repente, se chegar com preço bom. Será uma opção para aquele que quer uma moto que não dá problema, né? Os motores da Suzuki, a gente sabe muito bem que são motores super duráveis e quanto maior a concorrência para a gente, melhor. Outra marca japonesa que apresentou seus lançamentos foi a Kawasaki. Isso mesmo, senhores. nova linha 500, sai Z400 e Ninja 400 e entra Z500 e Ninja 500. Motor, mesmo motor da Eliminator, 51 cavalos de potência, 4,4 kg de torque. E o bacana das versões mais top, por exemplo, da Ninja 500 da SE, é que ela vai ter chave de presença e um painel com conectividade. Então, a moto evoluiu, está mais magra, está utilizando um chassi de treliça baseado na H2, e isso é bem interessante, a moto fica mais ágil. Quem andou falou que a moto ganhou um pouquinho mais de torque ali em médias rotações. A gente sabe que é uma moto que tem um motor multigerador e que trabalha bem em alto giro e se realmente ela ganha essas melhorias em média, a moto vai ficar mais gostosa ainda de se pilotar. Além da Ninja 500, a Z500, ZH2, simplesmente uma Naked de 200 cavalos de potência sobrealimentado com super charge. Essa eu estou curioso para ver pessoalmente, tá? Essa moto é espetacular, né? É o motor derivado da Ninja H2. Não tem o que falar. E o cara que é fã da Z1000, agora tem uma opção muito mais brutal. Além dessas três, conforme eu falei já, Eliminator 500, é um estilo custom que se vier com valor, digamos, dentro da realidade, vai vender muito. É um motorzinho bicilíndrico que já é um motor mais agradável de estar se pilotando, né? Motos monocilíndricas tendem a vibrar mais e como eu sempre digo, a brincadeira começa a ficar mais interessante dos motores bicilíndricos em diante. Bom, senhores, esses foram os principais lançamentos Interlagos que está sendo realizado agora desde quarta-feira, hoje já é quinta, então quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Amanhã, repito, estarei participando do evento, vou fazer aquele bate-volta, chegar na sexta de manhã e retornar no sábado para o Espírito Santo. Coloquem aí nos comentários qual dos modelos que vocês querem que eu dê mais ênfase na filmagem, mostre mais detalhes. Deixe aí nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!